Um mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros. Então, a espessura vai ter 5 centímetros, utilizando concreto usinário, conforme as invenções do projeto dadas na figura. O concreto para fazer a laje será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidades máximas de 2 metros cúbicos, 5 metros cúbicos e 10 metros cúbicos. Então, é muito metro cúbico, né? Então, já está trabalhando com o quê? Com volume, tá? Qual a menor quantidade de caminhões, utilizando suas capacidades máximas, que o mestre de obras deverá perder a usina de concreto para fazer a laje? Ele quer saber qual a menor quantidade, utilizando capacidade máxima. Você, meu Deus, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, tu vai ter que encontrar o volume. Isso daí é um prisma. Por quê? A laje, ela tem, na real... Deixa eu botar aqui uma tela em branco, que aí fica mais fácil para a gente. Beleza? Vou fazer um clico com a mão de zero. Pum. Colou. Fica mais fácil. Você vai ter a laje, você vai ter essa imagem em cima e embaixo e uma espessura de 5 centímetros entre elas, tá? Então, é um prisma isso, tá bom? E o volume do prisma? Como é que é o volume do prisma? Isso daí é um prisma, tá? Porque no momento que ele fala que tem espessura, eu vejo que é um prisma. Todo mundo viu isso? Fala comigo. Eu quero saber se você viu isso, tá? Todo mundo viu? Fala aí comigo. Joga aí pra mim. Por quê? Vai ter espessura, você vai ter a parte de cima e a de baixo. 5 centímetros aqui. Elas não vão estar. Não vai ser uma coisa só. Vai passar a ser uma figura tridimensional, tá? E um prisma. Show de bola? Deixa eu botar isso aí pra baixo. Beleza. Joga aí pra mim, vai. Eu estarei, Eduarda, no pensamento com vocês, tá? Com todos vocês. Estaremos juntos, Domingão. Ele deu um prisma desmontado, a sua base. O que que ele fez, na real? Ele pegou... É como se ele pegasse essa parada aí, bota aqui e aí vai botar embaixo, entendeu? Sendo que é a mesma figura. Então, essa paradinha aqui, ó. A espessura é isso aqui. São 5 centímetros, tá? Então, você vai ter essa tampa, né? Que é a área, né? A parte de cima, a parte de baixo. E a espessura. Vai ficar desse jeito. Beleza? É como se você pegasse isso aqui, ó. Deixa eu fazer assim pra vocês entenderem. Você pegasse isso aqui, ó. Traçasse uma espessura aqui. E aí, você ia ter isso aqui, ó. Você vai ter essa figura. E embaixo vai ter a mesma coisa, tá? Embaixo vai ter a mesma coisa. Como se você formasse essa figura aí. Em cima e embaixo. Então, você vai ter duas figuras, beleza? Vira agora. Como se você pegasse essas duas. Grave aí. Pegaram agora? Eu tô falando porque tem essa visão tridimensional, é difícil. Por isso que eu tô falando. Fiz esse desenho escroto aí. Desenho muito escroto, mas... Deu pra entender. Pra vocês entenderem, né? Porque quando ele fala que vai ter uma espessura, vai ter assim. Além disso, o Leandro falou, perfeito. Tá trabalhando com volume. É volume. Tá? Como eu falei lá no início. Beleza. Então, vamos lá. Então, é um prisma. Por que é um prisma? Porque o prisma tem as bases iguais, né? E aí, o volume do prisma é a área da base pela altura. Então, o que eu vou ter que fazer? Como ele tá pedindo em metro cúbico, eu vou ter que achar a área da base. A base é isso aqui, ó. Essa figura. Essa figura, ela não é um retângulo só, não é um triângulo só. Então, o que é que eu vou fazer? Traçar aqui, ó. Pra, 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 pra. Vou traçar. Por que? A base vai ser essa área aqui, que eu vou chamar de área 1, mais a área 2, mais a área 3. A área da base vai ser isso. E, como é que eu faço pra achar a área da base? A área do retângulo. Base vezes altura, tá legal? Sempre ou só, toda vez, Janato? Só, toda vez. Base vezes altura. Galera, na área 1 aqui, ó, a base eu já tenho. Quanto vale a base? 8. Cara, e a altura? Quanto vale isso tudo aqui? Ai, meu Deus, como é que eu vou achar? Simples, ó. Só tu pegar, ó. 5, mais 2, mais 1. Então, tudo aqui vai valer 5, mais 2, mais 1, que dá 8, né? 8. Show de bola? Por que? É 5 daqui, mais 2 dali, mais 2 dali. Eu vou até botar aqui, ó. 5, mais 2, mais 1. Por quê? Pra você saber de onde veio. Tá legal? 5, mais 2, mais 1. Maravilha. Maravilha aí, 8, né? Então, a área aqui vai ser 8 vezes 8, que dá 64 metros quadrados. Ok? Achei a área 1. Agora eu vou achar a área 2. Vou botar até de outra cor a área 2, tá legal? Botar aqui de verde a área 2. A área 2, cara, aqui vale 3, né? Então, pra achar a área 2, vale 3. Vezes, eu preciso achar esse pedacito aqui. Esse pedacito aqui de verde vale quanto? Fala aí pra mim, quanto vale esse pedacinho de verde, por favor? Fala aí pra mim, família. Ó, tem mais gente do que like, hein? Senta o dedo no like aí. Pra gente quebrar tudo. Ah, não, não tem não. Eu vi, não tava atualizado. Quanto vale? Opa, maravilha. 7, né? Perfeito, 7. Que é 5 daqui, mais 2 daqui, né? Vou até botar aqui pra você lembrar de onde veio esse 7. Aí a área 2 vai ser 3 vezes 7. Perfeito, galera, viu? A área 2 vão ser 21 metros quadrados, tá? 21 metros quadrados, a área 2. Beleza? Agora, eu vou botar aqui de rua, acho que a área 3. A área 3 aqui vale 3 e aqui vale 5. Aí já vai direto, né? 3 vezes 5, a área 3 vai valer 15 metros quadrados. Maravilha. Logo, a área da base, pessoal, qual vai ser a área da base, família? A área da base vai ser 64 mais 21 mais 15, beleza? 64 mais 21 mais 15. Então, vamos lá, ó. 64 mais 21 mais 15. 100. Então, a área aqui vai valer 100 metros quadrados, a área da base. Show de bola na área da base aí. Agora, eu tenho que achar, na real, a altura. A altura, o que eu falei com vocês ainda agora? A altura é a espessura, né? Eu fiz até o desenho ainda agora pra vocês. A altura é a espessura. E a espessura são 5 centímetros. Só que eu quero isso em metro, porque eu tô pedindo o tempo todo metro cúbico. Aí, galera, entra no que eu ensinei pra vocês ontem. Falei pra vocês assistirem a aula de transform... Eita, mudou? Falei pra vocês assistirem a aula de transformação de unidade. Que homem danado, muito descuidado com as mulheres, né? Espero que você tenha assistido, porque isso tu vai usar muito no Enem, tá? Então, vai ter metro, decímetro, centímetro. Você tá indo de centímetro pro metro, beleza? Volta o quê? Duas casas. Então, 5 centímetros vai ser 0,05 metros, beleza? 5 centímetros vai ser 0,05 metros. Por quê? Aqui tá o 5. Você volta duas casas a partir da vírgula. O que eu falei pra você? Que a vírgula tá do lado do último número, ó. Uma, duas. 0,05 metros. Agora, eu vou calcular o volume. O volume vai ser a área da base, que é 100, vezes a altura, que é 0,05. Então, o volume vão ser 5 metros cúbicos. Esse é o volume. Então, o volume vão ser 5 metros cúbicos. Maravilha. Daniela, essa questão é do Enem. Essa questão é do Enem, beleza? Sim, Lorena. Se liga. Sim, Lorena. Tem sim. Por quê? Olha aqui. Aqui ele fala, olha só. Ele fala que a espessura de 5 centímetros, a espessura vai ser isso daqui, ó. Vai ser exatamente isso, ó. Que vai formar a figura tridimensional. Por isso que a altura, né? A base são essas. A altura é 5 centímetros, beleza? Por isso. Expliquei aí, ó. Tem um delay, né? Eu tô com fone de ouvido pra poder ver o delay. Vai lá. Show? Obrigado? Beleza. Então, vamos lá. É 5 metros cúbicos. Esse, eu não me engano, é de 2019 essa questão, cara. Vou ajeitar aqui. Então, a parada são 5 metros cúbicos, tá? Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar o que ele falou. Lembrando, vou até trazer pra cá. O volume que ele vai ter são 5 metros cúbicos, tá? Vou trazer pra cá. Aí ele fala, ó. Qual a menor quantidade de caminhões utilizando suas capacidades máximas? Lembrando que os caminhões têm essas capacidades. 2, 5 e 10, né? Os caminhões têm essa capacidade. Então, pra levar 5 metros cúbicos, galera, ele precisa o quê? Pra ter capacidade máxima, só um de 5 metros cúbicos, ó. Letra A. 10 caminhões com capacidade de 10 metros cúbicos. Não, tá fora. Porque o volume são 5. 5 caminhões com capacidade de 10. Não. 1 caminhão com capacidade máxima de 5, isso. Marco V da vitória de C de... Tirando o Onderon, hein? Ah, 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 ah.